Seja muito bem-vindo, vamos resolver a questão 61 da Unicamp 2024. João e Maria estão passeando pela floresta. Para não se perderem no caminho, levaram consigo uma sacola com 100 pedrinhas, 60 brancas e 40 pretas. A cada 5 passas, eles retiram aleatoriamente uma pedrinha da sacola e jogam-na no chão para marcar o caminho. Quando eles pararam para fazer um lanche, notaram que já tinham sido jogadas 35 brancas e 25 pretas. Qual a probabilidade das próximas duas pedrinhas jogadas serem brancas? Então vamos lá. Inicialmente, a gente tinha 100 pedrinhas. Dessas 100 pedrinhas, a gente sabe que 60 são brancas e 40 são pretas. Ao longo do caminho, perde-se mais 35 brancas e mais 25 pretas. Então a gente vai ficar com 25 brancas e 15 pretas. Quando eles param para lanchar, essa é a condição, totalizando 40 pedrinhas nas mãos. Agora, para a gente calcular a probabilidade. É a probabilidade de uma coisa acontecer e de outra acontecer. Evento 1 e evento 2. Evento 1, eu tenho 25 pedras brancas. Em quantas? 40. Então a chance é 25 em 40. E depois eu tenho 24, porque uma branca já saiu. E eu tenho 39, porque uma pedra já saiu. Simplificando por 5, dá 5. E aqui dá 8. Por 3, 24 por 3, dá 8. E 39 por 3, dá 13. Simplifica 8 com 8. E essa probabilidade vai ser igual a 5 sobre 13. Como diz a resposta B de bola. Tranquilo, né? Só lembrar que probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho. Te espero em mais vídeos aqui do canal.